Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanios Dataminer. Parecendo aqueles instrumentos tão arranhados, tão meio gastos, sabe? Quando você mexe, fica dando esses barulhos esquisitos, mesma coisa. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios Dataminer, porque nós temos que comentar algumas coisas aqui bem interessantes, cara, que surgiram na internet recentemente aí. O cara lá, o The Time, que a gente já comentou outras vezes aqui em vídeos anteriores, com relação a algumas coisas ali, que ele consegue pesquisar nos códigos da versão do Mortal Kombat no PC, ele extrai algumas informações interessantes, e o cara ataca novamente. Nós temos que comentar algumas coisas aqui relacionadas, cara, a um modo secreto, a uma luta secreta na verdade, que a gente vai comentar aqui com vocês, a um combat peg novo e também um file que ele achou ali, meio que provando a retirada de um personagem. Então a gente vai comentar sobre tudo isso com vocês, mas antes de continuar, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, aqui no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente, porque senão o nosso querido Alanios Dataminer está aí para poder fazer vários urs com você. Então sininho, notificação aí com todas elas ativadas, inscrição, like e plataforma roxa nos comentários fixados, Alanios. E ó, vou minerar a tua alma, velho. E vai descobrir seus segredos mais sombrios a partir disso aí, cara. E vai divulgar para todo mundo. É isso aí, meu querido Alanios. Então vamos lá, cara, começar a falar sobre esse negócio muito louco aqui. Já estou aqui com a nossa perspectiva de tela devidamente trocada, porque a gente tem que falar primeiramente, cara, sobre uma luta secreta que o The Tiny, aqui vocês estão vendo no Twitter dele, encontrou nesse datamining que ele fez ali na versão do PC. Eu vou até abrir a tela aqui para vocês verem. Abrir essa daqui que está melhor para poder enxergar. Olha só esse negócio aqui, Alanios. Tem um momento aqui, nesse datamining que ele fez, que aparece um Execute Secret Fight. Olha só, e Leather Fight Endless também aqui. E tem uma condição de Mercy também para ser usada, né, Alanios? Pelo menos é o que parece, né? Porque a gente tem ali o Mercy Start Course ali. Não sei se está realmente relacionado um ao outro, né? Mas por estar perto ali, a gente imagina que sim. Agora, a parte interessante é que lá nas antigas, no Mortal Kombat, né, a gente sempre teve. Então, no primeiro Mortal Kombat, você vai lá e passa sem usar bloqueio lá na fase da ponte, os Fatality, não sei o quê, e aí você enfrenta o Reptile. Quer dizer, sem usar bloqueio. Não sei direito qual que é o esquema, não. Sei que tem a ver com Fatality. Mas se você souber direitinho as condições, deixa aí, porque eu vou tentar depois aqui, porque faz tempo que eu não jogo contra o Reptile. Então, aí a gente tem ali as condições secretas ali, que no primeiro Mortal Kombat, a gente enfrenta o Reptile, né? No Mortal Kombat 2, a gente enfrenta o Smoke e a Jade. No 3 ali, já começa a aparecer o Noob Saibot. Acho que no 2 também tem o Noob Saibot. É, no 2 tem o Noob também, pelo que eu me lembro. Então, olha só, no 2 tem 3 lutas secretas. Então, tá no histórico do Mortal Kombat, trazer essas surpresinhas de luta secreta pra gente, né? Como esse Mortal Kombat 11, ele tá sendo meio que um throwback, ele tá pegando muita referência do passado, né? RetroKid, que o diga, né? Eu acho muito legal ter esse lance de luta secreta também. Porque, você sabe, eu acho que tá faltando isso um pouco nos jogos de hoje. Essa questão de segredos pros players descobrirem como é que faz, manja. Tô sentindo um pouco de falta. E aí, ver isso no Mortal Kombat, cara, é muito legal. Porque além de trazer um pouco daquele old school, né? Daquelas coisas legais, ele ainda traz essa possibilidade, né? De uma coisa a mais ali na torre, né? Sim, e é interessante também, cara, que aqui no Twitter do The Tiny, vocês estão vendo na tela aí, ó. Ele até colocou os comandos necessários pra você ativar essa luta secreta dentro da torre clássica ali no Mortal Kombat 11, entendeu? Só que ele comenta aqui, em um desses tweets dele, que ele tentou fazer isso, mas o negócio crashou o PC dele, cara. Parece que existe a condição ali, mas ela não está de fato ativada, digamos assim, entendeu? Porque uma coisa que a gente pode reparar nesses data mines que ele vai fazendo é que, direto e reto, eles colocam coisas, e depois, em outra atualização, eles retiram coisas, entendeu? Como, por exemplo, a gente tinha num data mine passado aí, o friendship da Sindel aparecendo ali, uma referência a essa finalização que nós temos hoje no Mortal Kombat 11, cara. Teve um certo momento aí, nesses data mines, que eles tiraram essa informação e olha só o negócio aí de novo. Então, o que isso quer dizer? Eles colocarem e depois tirarem não quer dizer nada, entendeu? Eles podem estar fazendo isso daí justamente pra eu poder evitar esse tipo de data mine, alguma coisa do tipo. Então, o The Tiny tentou isso daqui, crashou. Deve ser porque esse recurso ainda não está totalmente pronto, mas nós temos algumas coisas bem interessantes aqui ainda, né, Alonis? Sim, inclusive tem um tweet embaixo daquele que você estava mostrando os comandos ali, que ele estava falando que ele achou um monte de cheat code no jogo. É. Ele comenta aqui, ó. Normalmente coisa de teste, né? A gente tem ali os comandos, né, que ele colocou. Ele falou que ele tentou forçar, ele não tentou o comando porque ele não sabe direito aonde que executa o comando. Ele achou o comando, mas ele tentou forçar a execução do código, né, da luta secreta pra ver o que que era, e aí crashou. Então, realmente, ele foi muito bem programado e bem estruturado pra que ele só libere em cima daquelas condições específicas, né? Vamos ver ali, né, pausa o vídeo depois, dá uma olhada quais são os códigos que ele coloca ali, anota, e vamos tentar dar uma olhada pra saber, testar, né, se tiver tempo aí. Testa aí pra gente ver o que que acontece. Eu vou testar aqui também. Pois é, cara. Mas não para por aí, meus amigos, porque nós temos mais uma coisa pra poder mostrar pra vocês que é bem interessante, que saca só, nessa imagem aqui também, ó, do The Tiny, a gente tem aqui uma referência a Ash Williams. Só que, a gente dando uma verificada no histórico aqui, nas mensagens que ele coloca e tal, esse datamine, ele é um pouco antigo, ele conseguiu descobrir esse negócio recentemente. Só que o que que ele tá fazendo? Ele manipula até mesmo arquivos um pouco mais antigos aí do Mortal Kombat 11, entendeu? Porque, de acordo com eles aqui, essa versão mais nova do Aftermath, já não tem certas coisas que ele está encontrando nesses arquivos mais antigos. E aqui, ó, ele colocou isso pra poder provar, aqui, ó, ele até coloca na mensagem aqui em cima, que o Ash foi realmente trocado pelo Joker no primeiro Kombat Pack aí, o personagem chegou em janeiro e tudo mais, a gente jogou com ele ali, muito bom, mas está aqui, cara, ele de fato foi trocado. No atual momento, a gente tem um monte de burocracias aí envolvendo o Ash, tem vários rumores falando que o personagem pode não aparecer por conta de questões contratuais, então, a gente não sabe muito bem, mas está aqui, ele de fato foi trocado, pode ser por conta desses problemas mesmo. Mas não para por aí, meu querido Alanis, porque olha só esses três itens que temos aqui em cima nesse datamining que o cara colocou também, brother. É, isso daí é interessante, né, porque a gente vê ali, ó, pack 1, 2 e 3, eles são identificações de que isso está nos planos da empresa, de forma alguma isso indica que os três Kombat Packs já estão prontos, o que indica que eles estão nos planos da empresa, por isso que eles estão aí. A ideia é que isso pode ser alterado e removido a qualquer momento, mas a gente tem ali, ó, pelo menos na lista, os personagens que vieram no Kombat Pack 1. Então, ó, a gente tem os dois personagens de Frost e Shao Kahn, que são desbloqueáveis ali, o Shao Kahn, o personagem de pré-venda. Depois a gente começa a ter o Kombat Pack 1 inteiro ali, ó, Shang Tsung, Nightwolf, Terminator, Syndrome, Fujin, Ash e Shiva. Então a gente tem ali, ó, Fujin e Shiva, que vieram depois no Aftermath. A questão é que eu não estou vendo ainda o Robocop, então provavelmente era para ter vindo no Aftermath o Ash, e aí eles colocaram o Robocop no lugar, manja? A minha ideia aqui é que o Ash foi trocado pelo Joker, e depois não conseguiram o Ash, colocaram o Robocop, deve realmente estar acontecendo alguma coisa, né? Pois é, cara, isso é bem interessante aí, mas o ponto aqui, cara, é essa descrição ali de um Kombat Pack 3, coisa que a gente já imagina que vai acontecer, entendeu? Porque o Mortal Kombat, ele vai ter sua vida estendida, mas como a Netherrealm não tinha comentado a respeito, em momento algum, até agora pelo menos, né? Até mesmo do Kombat Pack 2, cara, porque assim, apesar deles não falarem o nome Kombat Pack 2, o Fujin, a Shiva e o Robocop, eles já estão dentro desse pack, entendeu? Porque é uma segunda temporada do Mortal Kombat aí, com esses personagens, e provavelmente tem mais para serem revelados aí, eu acredito que muito em breve, mano, talvez agora nesse mês de junho, mês de julho, a gente deve ouvir alguma coisa aí, porque não vai parar só nesses três personagens, entende? Eles precisam completar esse ano ainda para a gente aí, essa temporada 2, e ter um Kombat Pack 3 ali, é uma coisa que a gente já imaginava, mas é a primeira vez que a gente está vendo uma evidência disso daqui, mesmo que dentro de um dataminer, a gente até comentou sobre rumores aí de personagens que poderiam vir, como o John Wick, Havik, o próprio Rambo, um Dagon da Vida, Takeda, tudo apareceu em diversos rumores, e muito provavelmente alguns destes, o Quan Chi também, irão entrar nesse Kombat Pack, né, Alanis? Sim, sem dúvida. Esse é um momento bem legal para a gente conseguir ser fã de Mortal Kombat, porque os caras não param de arranjar coisa e deixar a gente animado, esperando aí o que vai vir pela frente, a gente tem aí então uma luta secreta, quem será que é esse personagem que a gente vai enfrentar nessa luta secreta? Será que é algum personagem novo? Alguma coisa assim? Isso deve ser um dos segredos do jogo, que o Ed Boon vem cantando a bola desde o ano passado, que o Mortal Kombat teria. Coisas novas, surpresas, segredos, entendeu? Para a gente poder descobrir ali. Então, cara, eu acho muito legal e interessante eles voltarem com essa questão de coisas secretas dentro de torres clássicas ali, que remete muito aos Mortal Kombat antigos. Eu estou tentando imaginar quem que pode ser esse personagem secreto, porque não vai ser alguém que está dentro do roster, porque senão vai ser muito sem graça. Tem que ser uma coisa realmente assim, surpreendente, para a gente poder falar, caramba, que segredo massa, velho, entendeu? Senão vai ficar um negócio muito broxante. Exatamente, e a parte interessante, imagina se essa luta secreta for Cyrex Sector, e se aqueles códigos for para desbloquear eles dentro do jogo para você jogar. Pois é, nossa, isso seria muito legal, ia ser muito louco, ia ser muito legal um negócio desse. Eu não vou tentar aqui não, porque eu não tenho a versão do PC, e também eu não quero prejudicar meu PC por enquanto. Tenta fazer os códigos no controle aí, você de casa aí, fala para nós, eu vou tentar aqui no meu, vamos ver o que rola. Pois é, meus amigos, a gente vai ficando por aqui então, espero que vocês tenham curtido aí mais essas novidades com relação à data miles, a gente comentou sobre isso em vídeos anteriores aí, já tem um tempinho na verdade, e agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo, o que vocês acham disso aí, mano? Quem vocês imaginam que pode ser o personagem secreto, que possa aparecer nessa luta secreta nas torres clássicas, mano? E o que vocês acham dessa evidência ali do Combat Pack 3, se não é nenhuma surpresa para vocês, se vocês também já imaginavam, eu acredito que sim, todos nós, fãs de Mortal Kombat, sabendo que o Mortal Kombat 11 tem mais um ano aí, era meio que esperado uma coisa assim, mas é a primeira evidência que a gente vê disso aparecendo, mas lembrando, não é nada confirmado, é tudo especulação e teoria, enquanto a Netherrealm e a Warner não bateram o martelo a respeito disso, beleza meus amigos? Então, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você dá uma olhada para o pincel esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e vamos! Legendas por TIAGO ANDERSON